Quando eu penso da aproximação dos meus 40 anos, eu tenho três coisas a falar, três sensações. Uma, medo. Senti muito medo. E uma sensação de que o tempo, que eu não tinha mais tempo. Eu era como se fosse uma prisioneira da idade, eu não tinha mais tempo pra viver. E eu tinha tantos sonhos, tantas coisas que eu queria realizar ainda. E a outra coisa que eu senti, culpa. Muita culpa. Olha a loucura da cabeça da gente. Culpa por não ter realizado da forma supostamente correta, coisas que eu tive oportunidade com 25, 27, 28, 30, 35 anos, mas aí eu não realizei daquela forma que na proximidade dos 40 eu via com clareza. Só que antes, obviamente, assim, então, sem nenhum amor por mim. Porque, a partir do momento que você se culpa tanto por você não ter feito coisas que você nem via que deveria ter feito, e você nem sabe como elas iam repercutir, pra que tanto sofrimento? Então, a proximidade dos 40, ela traz o que a gente chama, os psiquiatras, psicólogos, médicos, chamam de crise da meia-idade. Acontece mais ou menos entre os 40 e 50 anos. Quem aqui tem 40? Quantos anos? 42, na verdade. Quantos anos? 42. E senti um pouco dessa crise? Eu tô sentindo agora. Porque eu 40 na quarentena, e a gente tava com outros problemas, outras coisas. Agora eu tô começando a sentir exatamente tudo que você tá falando. Ah, tá. O tempo tá chegando, e a culpa por não ter feito diferente algumas coisas, e tá vivendo diferente hoje. Então, mas você não pensa que, de repente, naquela, assim, quando eu tinha 20, você não pensava como hoje. Então, você não pode se taxar desse jeito. Sim, exato, né? Era uma outra mentalidade, era uma outra realidade. Mas a culpa vem quase que de imediato. Exato. Será que seria um tempo diferente? Será que não me encerraria? É. Estaria morando aqui, em outro lugar? Então, e isso é um papel muito do feminino, de nós, mulheres. Porque a gente se culpa por ter filho, não ter filho. Daí, quando eu tenho filho, porque eu não tive um irmãozinho pro filho. Ah, deixei o filho, o filho único. Aí, quando o filho enche o saco, é porque, ah, eu não sei. Quando eu opto por não ser mãe, pelo amor de Deus, eu sou uma pessoa que não sou nada feminina, e eu não tenho esse papel, e eu me sinto, me culpo. Aí, eu quando, de repente, eu não posso ter um filho, porque eu não posso, é o meu problema. Às vezes, nem se analisa se é o problema do cara. Culpa da família, de repente, as coisas não estão organizadas, a casa não está organizada. Ah, não tem comida na geladeira. Outro dia, minha filha falou assim, mãe, tô com fome. Mandou a mensagem, mãe, estou com fome. Eu falei, vai na geladeira, que tem. Tem tilápia congelada, tem frango congelado, tem lata, tem tomate. Tem tudo, mas 17, mãe, estou com fome. Pô, eu sou a resolvedora da casa, nós mulheres temos que sair desse papel. E quando chega nos 40 anos, o que acontece? Próximo aí dos 40, o que que acontece? Tem o processo natural de envelhecimento, de desaceleração do seu físico. Não só o seu físico estética, mas seu físico, seu biológico, seu fisiológico. Vai começar a desacelerar a curva. A curva de perda de massa muscular, ela acontece lá nos 39, 40. Vai começar e vai, e sem fim. Portanto, nessa fase, assim, isso biologicamente, você vai se esforçar e vai ter a sensação de que está sempre na manutenção. Eu vou repetir essa frase, porque ela é muito importante. Você vai se esforçar e vai estar sempre na manutenção. Se você quiser passar da manutenção, você vai ter que se esforçar mais. Então, é como se você estivesse lá no equilíbrio. E muitas coisas acontecem, porque é no fisiológico, biológico, é o seu corpo físico. A saúde mental é abalada por essas crises de idade. E eu já vou chegar lá, por alguns conceitos do que era ser velha, da faixa etária do brasileiro nos anos 70, anos 80 e hoje, que mudou totalmente. E também dessas questões que vêm da tradição do feminino, infelizmente, de culpa, de ter que ser feminina num papel feminino que a gente foi acostumado a ver. E meio que obedecer o padrão. E aí a gente se vê totalmente... E geralmente você tá com um casamento mais ou menos nessa fase também. Porque quem casou lá por volta dos 25, 28, 29 ou 32, vai, digamos que tenha 5 anos de casamento e tal, 38, 29, tá ferrada, junta tudo. E minha amiga, acabou. Você tem quantos anos? 23. Não é que acabou, desculpa. Não é que acabou. É uma fase delicada, por isso que eu falo. Vamos trabalhar na preparação entre 40 e 50. Você tem quanto? 23. Você nem pensa nos 40, nem pensa nos 50. Sua mãe tem 50. Minha mãe tem 43. E como é que ela se sente com 43? Ah, ela sente... já acabou. Jura? Ela sente isso mesmo? O que que ela fala? Fala que mais coisa da família não tem muito tempo pra ela. E você fala pra ela que ela tem que ter tempo pra ela? Que ela tem filho. Você fala o que exatamente? Me repete. Que ela precisa cuidar mais dela, forçar um pouco de que já cresceram, né? Mas mesmo assim, ela é muito mãe zona. Entendi. Isso faz parte muito do papel que a gente acha, que eu tava falando aqui, do papel que a gente acha que a gente tem que manter, né? É como se ela cuidasse mais dela, eu tô analisando, não sou psicóloga, não sou médica e tal, mas faço terapia desde 15 anos de idade. Eu tenho 51 anos portando terapia, eu tenho 30 anos, não, mais de 30 anos de terapia portando. Eu sou quase uma psicóloga, uma psiquiatra. Então, ela entende na cabeça dela que se ela deixar um pouco vocês para se cuidar, não é que ela não quer se cuidar, ela não quer deixar vocês. Só que quando vocês vão embora, tem a tal da crise do ninho vazio, que eu pensei que eu não ia sentir, mas, meus amigos, eles vão e eles saem, eles não tão nem aí, ai, vamos não sei o que, ai, mãe e tal, com aquela cara, que eu não vou falar, aquela cara assim, né? do adolescente. Ai, chega os amigos, é uma felicidade extrema. Mas vamos voltar, como eu me senti, lá com esse medo, essa sensação de estar prisioneira da idade e por que isso acontece. Deixa eu fazer mais uma pergunta, quantos anos? 29. 29. E pensa em alguma coisa de 40, ou nem pensa? Não, estou com medo dos 30. Medo dos 30. Ai, isso acontece também. É engraçado. Qual é o medo dos 30? Acho que é muito parecido com o que você falou no começo, de não ter vivido os 20, de ter feito os 20, que deveria ser feito. Então, mas com a expectativa, assim, com as notícias e os dados médicos, científicos, de que a expectativa de vida, tem muitas pessoas vivendo até o 100, claro que a maioria não vive bem ainda até o 100, ainda temos um caminho aí, mas a medicina vai chegar lá e voltará nesse processo, você não se sente mais aliviada com essa questão da idade, ou não? Não, muito. Eu acho que tem o meio termo, mas a medicina, a medicina não. Entendi. Eu convivo com muita gente que tem mais de 40. Ah, tá. E eu vejo que a vida é totalmente diferente. E meus pais são 40. Totalmente, né? É. A vida de vocês talvez seja mais, não é, mais desconstruída, né? Dos 23, 29, e é pra isso que a gente trabalha. Tanto assim, que eu trabalho, é pra que principalmente a mulher, ela se sinta muito mais livre, ela desperte pras necessidades dela a partir dos 40, 45 mesmo, porque este processo, desses 10 anos, 10 anos dos 40, a proximidade dos 40 aos 50, ela vai ter que refazer, se programar pra segunda fase da vida. Porque o pior não é estar com todos os problemas na cabeça, assim, essas confusões. O pior é ter tudo isso aos 50, 55 anos, mais a menopausa, que é a média da mulher brasileira de 50 anos, eu estou na menopausa, que tem sintomas pra a maioria muito ruins, é, de repente, ter bate de libido nessa época, é o seu físico, você querer subir escada pra caramba e ficar totalmente cansada, é você não conseguir, isso é o fisiológico, o biológico, não conseguir carregar sacolas como você carregava, porque daí você entra num, num, num quadrado, da, nem a incapacidade, não, da dependência de outras pessoas, é você não conseguir enxergar, porque tem aquela coisa da vista cansada, se bem que eu fiz uma operação, lobas, eu fiz uma operação, eu enxergo tudo, tudo, então, tem saída, a medicina vai melhorar muito, pergunta, tô vendo se quer fazer uma pergunta, não, na verdade não é por isso não, é só dizer assim, lançar culpa, né, de se achar que seria diferente, é mais uma mensagem, de tentar viver momentos, enfim, né, então, esse é o momento que eu dou, que eu vou fazer, desse momento, pra que seja melhor, assim, né, eu, no meu caso, voltei a mais dar pesado, e voltei a pensar na minha alimentação, que era antes, depois de mim, enfim, eu acho que é você fazer desse momento o melhor, que o futuro, ela tem que ser mais fácil. Então, e com os dados de pandemia, de covid, tudo isso, e pessoas que se foram próximas a gente, a gente, meio que o mundo tá dizendo, e eu acredito totalmente nisso, que você tem que viver intensamente, realmente, cada minuto, cada momento, e aproveitar o melhor, porque a gente não sabe se amanhã, de repente, atravessar a rua, vai embora, também é um processo, né, a gente não tá acostumado, a gente não pensa, né, e também a gente não pensa como a gente pode viver mal, se a gente não construir bases, neste lugar, né, o processo de envelhecimento, e eu prezo pelo processo de envelhecimento saudável, é, é minha, uma das minhas bandeiras, é, é a saúde, a prevenção, e tudo isso, é você ter idade, e ter vitalidade, e isso tem que ser construído, porque, quando você envelhece, a palavra velho, né, ai, você é velha, se me chamam de velha, de forma pejorativa, eu fico muito, eu falo, não, isso não, você não vai fazer isso, agora, eu sou uma pessoa velha, eu estou envelhecendo, eu estou, eu sou uma pessoa madura, que está indo pro caminho de envelhecimento, e beleza, é mais uma fase da vida, as pessoas, elas vão envelhecendo, a partir do momento que elas nascem, então, o bebê, quando ele chora, pum, ele já está envelhecendo, no outro dia ele está envelhecendo, no outro dia está envelhecendo, criança tem 5 anos, 5 anos e 1 mês, 5 anos e 2 meses, você está em processo de envelhecimento, então, essa coisa do envelhecimento, tem que tirar esse tabu do envelhecimento, porque, é um saco isso, que você, não é que, é que o envelhecimento, nesta idade, depois dos 40, 45, 50, ele traz uma desaceleração, que, quando você é adolescente, é uma maturação, então, o seu cérebro vai desenvolver, o seu corpo vai desenvolver, tudo vai se desenvolvendo, mas isso é envelhecimento, isso é o dia a dia do envelhecimento, só que, nesta fase, dos 15, 20, 25, é a fase que você está, né, que o corpo está se formando e tudo, depois de 25, talvez seja isso, que tenha o medo dos 30, porque aí começa a queda de colar, ainda é pouca, ainda é pouca, mas começa tudo aí, então, agora imagina, se você tem informação, imagina se você ouve isso, desde cedo, quando você chegar na minha idade, é uma explosão, não é? E é isso, e eu quero deixar vocês, com uma outra perspectiva de idade, com uma outra perspectiva de vida, e uma construção, e fases tão importantes, que agora, você falou de 30, eu contaria dos 30 aos 45, para chegar na menopausa, nos 50, foda, porque depois vem a queda hormonal, e aí, é um calor, é um cansaço, e tudo, que a reposição hormonal, que não, infelizmente, não é para todas, ainda, lembrando sempre, quem teve câncer de mama, não pode, e tudo isso, mas, muito obrigada, reposição hormonal, muito obrigado, todos os dias, porque se não, e muito obrigada, por ter eu trabalhado, para poder pagar a reposição hormonal, nova perspectiva de vida, nova perspectiva de envelhecimento, não se assuste com os 40, porque, todo dia, é uma experiência diferente, e eu tenho total certeza, que, todas nós, por sermos mulheres, por termos trilhado caminhos, até aqui, bem difíceis, porque não é fácil ser mulher, a gente é capaz, muito capaz, de lidar com todas as adversidades, um dia por vez, com calma, respirando na meditação, é isso. Muito bem, e aí, quantos minutos? Três e quatro minutos. Acho que, vocês gostaram? Me deu uma pergunta agora, só para finalizar. Tá bom, então, eu quero finalizar, então? Ou a Júlia, ou a Raíssa, os três colares, base, da oportunidade saudável. Tá bom, quer perguntar? É, vai lá. Exercício físico. remédio, né? Hoje, a gente vê muitos médicos, até falando, que exercício físico, é remédio, e é mesmo, você vai gastar, muito menos na farmácia, com 50, 55, 60, pra frente, se você fizer, exercício físico, de forma, rotineiramente, não é fazer, e parar, mas é fazer, três vezes por semana, ok? Pelo menos, três vezes por semana, as pessoas, que fizeram exercício, desde muito cedo, elas têm uma memória muscular, memória metabólica, uma série de coisas, o exercício físico, ele ativa hormônios, que vão te, vão te deixar um bem estar, que nesta fase, que você pode sentir, confusão mental, essas crises e tudo, vai ser muito positivo. Exercício físico, pilar número um, alimentação saudável, e não é uma loucura, ah, eu não como mais doce, eu não como mais pão, não, come equilibradamente, mas você vai ter que dar prioridade, a frutas, você vai ter que dar prioridade, a verduras, o que você não foi treinada no passado, a não ser que você tiver, tem uma mãe que tenha falado, ou você mesma, tivesse essa consciência, mais verduras, mais legumes, verduras verdes, verdes escuras, para funcionar tudo de uma forma, porque, porque, porque os nossos órgãos, são que nem um carro, essa comparação é meio, meio estranha, porque, ainda mais eu, nem sei o modelo de carro nenhum, mas enfim, é, mas é um motor, entendeu, motor de 1971, motor de 2022 é outro, motor de 2020 é outro, motor de 2010 é outro, então, ele vai envelhecendo, a não ser que você troque o motor, e deixe a carcaça lá, né, então, você dá um up nisso daí, como não dá ainda para trocar, existem estudos aí, para trocar, que se chamam telômeros, mas isso é uma coisa para outro, outro momento, então, a gente precisa fazer, todo esse conjunto andar, exercício físico, alimentação mais saudável, rotina, exercício físico, caminhada, se puder fazer caminhada, pelo menos 40 minutos, três vezes por semana, vai ajudar o seu coração, coração da mulher madura, que depois dos 40, a gente tem mais problemas de coração, porque é um órgão, vai ajudar a musculação, pelo menos, uma vez por semana, que seja, meia hora, duas vezes por semana, ou pilates, exercícios de peso, vai ajudar a você, equilibrar um pouco da massa muscular, que você vai perdendo, alimentação saudável, terceiro, sono, sono, é importantíssimo, o sono, já é provado, comprovado, que hormônios, você ativa hormônios, você se repõe, milhões de coisas acontecem durante o nosso sono, e é como se fosse um momento para o nosso corpo recarregar as nossas baterias, em vários sentidos hormonais, não sou médica, mas estudo e sei, sei disso aí, não especificamente, mas sei, estresse, ser feliz, então vamos voltar, atividade física, alimentação, sono, ser mais feliz, de alguma forma, ter menos estresse, então como que a gente faz isso? A gente busca possibilidades entre amigos, reunião com pessoas, ter um intercâmbio, pessoas que te fazem felizes, ou que se sente uma harmonia, você busca através de alguém, um companheiro, uma companheira, sei lá, o que, familiar também, apesar de família, hoje é meio polêmico, mas a família te dá esse acolhimento também, e buscar coisas que você mesmo gosta de fazer, tentar fazer mais, porque isso vai te trazer benefícios gigantes, acho que esses são os pilares principais de uma maturidade mais saudável, hábitos que a gente precisa desenvolver, hábitos saudáveis, que vão, isso aqui a gente não vê, mas vai fazer muita diferença lá na frente, e aí você, não tenho dúvida nenhuma, que você se torna uma mulher muito mais, com muito mais vitalidade, com a cabeça melhor, e portanto com uma produtividade melhor, porque a gente está pensando na produtividade, é isso, sem estresse, sem loucura, mas estamos pensando na produtividade, porque queremos ficar ricas, bilionárias, já deu Elon Musk, é isso?